Fala pessoal, tudo certo? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês a data incrível que finalmente foi revelada no Projetmo Getsu, cara. Mas antes eu queria mostrar pra vocês algumas coisas que eles mostraram de novas, tá? Pra vocês ficarem mais hypados aqui junto comigo sobre o lançamento desse jogo inacreditável que é o Projetmo Getsu, cara. Como tu pode ver aí, uma das novidades que eles implementaram já foi o término da Ressurrection Los Lobos, cara. Que inclusive tá muito linda, cara. Eu só não tô mostrando o áudio que tem aqui das skis e das coisas que eles estão usando por causa que a música deles tem direito autoral e eu não quero que o meu vídeo acabe sendo derrubado ou acabe tendo algum problema autoral aí. Então eu quero olhar aqui com vocês, tá? É todas essas coisas das duas lobos. Como a gente pode ver aí, cara, tem muitas skis que inclusive elas estão muito, mas muito bonitas, cara. Como tu pode ver aí, ó. Tem essas ataques aí de... É o Ciro Metralhadora, que é metralha... Metraleta, né? Tem um ataque que ele invoca lobos, né? Tem um Ciro Gun, que é um Ciro mais poderoso, que dá pra te ver, que é esse Ciro vermelho. E tem um ataque ali com milho, que é provavelmente esse giro que ele está dando. Mais pra frente aqui logo, ele vai mostrar também, né? As skis e basicamente o que elas fazem. Que nem o negócio de quebrar bloco, essas coisas assim. Vão um pouco pra frente aqui, aí eu vou mostrar pra vocês. Outra coisa aqui, muito interessante também, é que além de tu conseguir usar o War Wake, cara, tu consegue usar todas as tuas skis voando, cara. Basicamente aquela habilidade incrível lá dos Soul Reapers e dos Arrancars, né? Dos personagens de Bleach que conseguem caminhar sobre o ar, né, velho? Aí ele tá revelando aqui que o M1 das Lobos Lobos é basicamente ficar tocando esses Ciros. Eles não quebram a defesa, mas este é o M1, que na minha opinião, cara, tá muito absurdo. Aí agora ele vai mostrar a primeira skill, tá? Vamos ver aqui com a primeira skill, que é esse corte, mais ou menos, que ele usa com as espadas, né, cara? E literalmente a Soul Reapers tá muito bonita. Tá mostrando a segunda skill, que é um Ciro mais poderoso e quebra a defesa. Se ele estivesse defendendo, vai dar Guard Break, tu vai ficar meio tontinho, velho. Esse é um Ciro um pouco mais poderoso, chamado de Ciro Gun. Ciro Gun. E tem os Lobos, que é o C, né, que é o camarada Peck, né? Tu sumona vários Lobos que quando encostam em alguém, eles explodem, cara. Na minha opinião, esses dois Lobos aí vai ser uma das Ressurrections do jogo mais poderosas, cara. Na minha opinião, vai ser a mais poderosa. E essa aí é a quarta skill, que, cara, tá muito absurdo. Tu dá um, tipo, uma metralhada de Ciros no cara, cara. Dá muito, 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 muito Ciro. Quebra a defesa e provavelmente deve dar também muito dano, tá? Revelado as skills e as coisas, vamos pra próxima novidade que eles tinham revelado aqui, beleza? E essa daqui é a Zangetsu, cara. Vai ter sim a Zangetsu nesse jogo do Bleach, cara, no Projeto Mugetsu, cara. E ter, cara, as oficiais é a coisa mais massa que eles podem fazer no jogo. Bem, e aqui agora eles vão revelar as skills, tá? A primeira skill, tá? Ele cria um gigante vertical de energia e flash, tá? Vamos ver como é que é a skill. Cara, fez um machado, também não entendi direito isso aí, verdade? Acho que talvez vai variar pra cada um o formato da espada pra ter uma diferença, tá? Segundo skill é um Svan, que pelo que dá pra ver, cria uma explosão que quebra a defesa, né? É um ataque bem poderoso até, tá? Mas eu não acredito que vai ser bom pra um PvP, mas a distância, né? Não sei se ele chega a ter. É, pelo visto vai ser mais pra fazer combo mesmo, né? A mais perto. E não vai ser muito a distância Zangetsu, tá? Então ele vai revelar essas habilidades e agora daqui a pouco ele vai usar o V. Que pelo que eu tô vendo vai ser o Getsuga Slash. O Getsuga Tenshou, que ele nomeou de Slash. Eu não entendi direito porque ele nomeou de Slash, mas esse é o Getsuga... Que na minha opinião é o Getsuga Tenshou, né, cara? Em menor escala, mas é o Getsuga Tenshou. Como ele tá escrito, no V tá escrito Slash, mas literalmente ele mesmo se tá nomeando ali nas legendas como Getsuga Tenshou. E todas as skins tem sons muito bonitos, muito legais. As transformações do personagem, ele fala como no anime, mostrando ser um negócio muito sensacional, tá? E aí ele tá usando o Zangetsu também, com o Wire Rake, tá? Que é a habilidade de caminhar sobre o ar, né? Tem todos os efeitos de sangue, música... Vai ter músicas no jogo também, vai ter os efeitos de sons de tudo o cara que tu fizer dentro do jogo. Vai ser o jogo, na minha opinião, vai ser o jogo de Bleach mais incrível que já teve no Roblox. Eu espero que ele continue evoluindo e continue melhorando. Eu só espero que os updates não sejam uma enrolação, né? Que é o que tu pode ver que muitas vezes acontece, né? Com esse jogo por causa da enrolação toda que teve só pra lançar o jogo. Então, eu espero que os updates não sejam assim, né? Mas sem muito mais enrolação, aí está o painel que eles colocaram lá no grupo do Discord deles. Revelando, cara, o tão esperado lançamento do jogo. Fiz uma tradução aqui, deixei a página aqui traduzida pra ficar mais fácil. Como está dito ali, está quase na hora do Project Mugetsu. Seis dias, oito horas, onze minutos e vinte e um segundos. Eu tenho que atualizar a página porque tá bugada aqui a contagem, peraí. Pronto, velho. E aí já arrumou ali o cronômetro. Mas é basicamente esse dia. O jogo vai ser lançado num sábado à noite, tá? Então, fique atento que, pra quem tá vendo o vídeo hoje, neste domingo que eu estou lançando, tá? Na próxima semana, vai estar sendo lançado o tão esperado Project Mugetsu. Pra você poder se aventurar no mundo de Bleach. Então, cara, eu quis trazer essa grande informação pra vocês. Trouxe algumas novidades que eu vi ali. Pra vocês verem mais ou menos os lobos, os vanguetos. Também tem o poder do Biakia, né? Que ele mostrou lá. Tem muita, muita coisa dentro do jogo. E eu espero que esse jogo seja sensacional. Então, muito obrigado por quem viu e assistiu o vídeo até aqui. Valeu, falou e tchau, tchau.